O jogo trouxe mais no início do programa a questão de como o Putin é visto em diferentes públicos, como um conservador. E aqui no Brasil a gente teve no início um encontro ali entre direita e esquerda, relativizando um pouco a agressão, relativizando um pouco a culpa da Rússia em provocar a guerra. O senhor acha que a opinião pública no mundo e no Brasil comprou isso como sendo culpa da OTAN, uma reação à OTAN, uma reação a agressões antigas dos Estados Unidos? Ou o senhor acha que hoje a opinião pública tem a visão da Rússia como a verdadeira culpada do conflito? Eu acho que o segundo prevalece, especialmente depois de descobrir todas as outras cidades e massacres em massa da população civil. E os próprios pessoas da esquerda, marxistas, socialistas, um dos marxistas socialistas ucranianos, publicou no segundo dia uma carta aberta à esquerda mundial de Kiev sediada. Me saiu da cabeça o nome dele, mas ele está no Twitter, continua. E essa diferença é como com jornalistas. A Ucrânia está aberta para jornalistas da guerra ou não internacionais. A Rússia está fechada e só a propaganda que funciona lá. As mídias, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp estão proibidos lá. Só a internet interna funciona lá. Essa é a diferença. Mas o que importa, Vera, é a reação da sociedade brasileira, nós falamos do governo brasileiro. Eu gostaria de destacar o papel da sociedade civil brasileira, a reação da população brasileira sobre essa agressão desigual, injustificada. Como para o país cristão, é um pouco a história bíblica de David e Golias, quando David e o bem, a luz, devem prevalecer sobre a escuridão e as sombras. E que me agrada também a reação da sociedade civil brasileira, recebendo os refugiados, não só o governo trazendo os brasileiros da Ucrânia, os estudantes, famílias e junto com familiares ucranianos. Mas também a igreja batista, PIB de Curitiba, igrejas presbiterianas, protestantes, que levaram vários grupos. Eu acompanhei já terceiro e quarto grupo em Curitiba, que estavam na chácara da PIB, recebendo o apoio internacional. Não só da igreja nos Estados Unidos, na Europa e na própria Ucrânia, mas muito importante para aqui também no Brasil. Uma universidade, Cisumar de Maringá, o senhor reitor adquiriu um prédio com 15 apartamentos. Perfeito. E todos foram com móveis, etc, etc. Isso que conta.